Medivh! Contra Malfurion Tempestfúria! Tenho que proteger! E comecem os jogos! Tá feito! Tchau! Temos tete de vingança. Ah, as terras selvagens. Ah, as terras selvagens. Pinteres. Tá feito. Ponte-dade comenta, mestre. Você não pega a vela. Às vezes eu esqueço as coisas. Quem ouve os pulmonados na terra ancestrales? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Não! O que é minha lança? Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir? Polinho de chuva! Olha o polinho de chuva! Mere, filho, desfaz! Agora você vai sentir dor! Drogzor! Oh, 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 oh. Dinheiro adiantado. Vamos lá. Outros boletos. Pelo menos. Pelo menos. Preste atenção. Bem jogado. Pelo menos.